Olá, galera! Aqui quem fala é DJ Nicole Caramazvi. Vim aqui convidar você para participar do Mix LGBT de Marituba, dia 23 de agosto, com banda Ais Batidão, Júnior Ribens, apresentando Thompson Chaves e Sarah de Monserrat. Vai ser um super evento LGBT, onde você e eu estaremos lutando por uma causa só, por direitos iguais, respeito e, claro, contra a homofobia. Aguardo você, dia 23 de agosto, o Mix LGBT de Marituba. Obrigado.